E no tipo, investigar, tá ligado? Onde tá rolando tira, treta. Isso é foda, mano. Ai, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem, não vem. Fica aí, fica aí, fica aí. Não vem, não vem, deixa eu subir, deixa eu subir. Vai foda a puta. Nossa, caralho, que hipfire headshot foi esse? Meu Jesus Maria José. Qual o seu nome? Drogue, Drogue, parabéns, você ficou famoso pelo hipfire mais lindo na história. Meu Deus. Que... Caralho, foi o hipfire, foi... Maluco. Que hipfire foi esse? Detalhe, eu apertei... Pra não dar hipfire. Eu apertei pra atirar normal, tá ligado? Pra mirar, quer dizer... Só que... Tava muito perto da grade, mano. Aí eu não consegui mirar. Puxar a mira. Só atirei, mano. Pra aquilo, é tudo ou nada, parceiro. Tá ligado? Tem hora que é assim, é tudo ou nada. Bom, foi tudo. E é isso aí. Porra, já passaram aqui, velho. Os caras vêm aqui. Tem alguma coisa de bom nesse cofre, né? Porque os caras vêm aqui... Olha isso, olha isso. Olha o tanto de tiro que esse cara levou, mano. Pra morrer. Esse merece o background 007. Vou pensar, vou pensar no caso dele, se ele merece. Droguem, parabéns. Você foi... O cara extraiu. O cara que atirou aqui agora acabou de extrair. O som da arma dele desapareceu. Exploration... Tem que passar de level, mano. Complicado. Nossa, cara. De verdade. O que você está achando do game com essas melhorias? Até os skaps são inteligentes. Mano, eu estou achando foda demais. Cara, o jogo está mais difícil. Ainda mais com relação à questão de você não ouvir, tá ligado? Mas isso aí provavelmente deve ser só nos levels mais baixos. Depois deve melhorar. Depois também quando tiver o fone. Tá ligado? Quando você desbloquear os vendedores. Aí já vai meio que voltar ao que era antes. O negócio é só os levels iniciais mesmo, tá ligado? Tipo assim, essa partida aqui não teve muito esqueja. Se teve, eu perdi. Tem uns... Tá. Todos os players PM6 morreram. Porque foram dois lá. Três que eu matei. Ah, teve dois esqueja aqui. É, só esses esqueja aqui que estão... Estão... Estão meio devagar, né, mano? E isso da Factor tem dois, três esqueja? É isso mesmo? Luiz Felipinho, vador! Valeu. Obrigado pelo follow. Fica-me dos camaradas de machado e faca, Marrituque. Pra quem tá aprendendo é complicado e cheio de itens. Eu tenho entrado só de faca algumas vezes. Mano, joga no offline, velho. Costuma no offline. Não joga, cara. Cara, eu não consigo jogar de machado, cara. Não é tipo assim que eu não consigo que eu seja ruim de machado, não. Cara, perde toda a graça do jogo, velho. E quando eu vou de machado também, tipo assim, eu só vou só pra zoar na live aí, quando vocês pedem. Aí, tipo, bota o música de suspense pra matar os outros, pra tocar matar os outros e tal. Nem pra lutear, tá ligado? Tem uma galera que, tipo assim, os caras... Tem uns caras que são fortes, tá ligado? Os caras se acham pra caralho aí. Gosta aí que tem 50 chaves da Factory e tal, pá. Cheio de dinheiro, 200 milhões de rubbles na conta lá. Mas, pô, tu vai ver o cara passa o dia inteiro jogando só de machado, indo na custom, lá nos spawns da chave da Factory, pra ficar vendendo a chave da Factory. Mano, sei lá. Esse cara curte jogar o jogo desse jeito. Esse sim é o famoso de Elotinho. Daqui a pouco vai ser mais fácil matar um player do que um Skev. Mas sempre foi mais fácil matar player do que Skev. E se não foi, deveria ser. Imagina você na Storyline sozinho contra todos os players online ao mesmo tempo. Mano, eu vou na Storyline daqui a pouco. Eu tô precisando passar de level só. Porque eu não quero ir na Storyline cru. Esse jogo é muito monótono. Pedro Guigui, sinceramente, nem um pouco, cara. Tem a galera que reclamar, o jogo é muito paradão. Cara, a ideia do jogo não é ser um Counter Strike, que você vai encontrar alguém a cada meio segundo, tá ligado? Não é ser tipo um Call of Duty, um Battlefield da vida. Tem 50 cara dando tiro e explodindo o porra toda e tipo, tá ligado? A ideia do jogo não é essa. A ideia do jogo é um jogo de estratégia. Calma, dá onde? Dá onde? Ah, eu tô com lag, hein? Só fui sentir o dano. Matei? Não matei esse cara, não. What? Não entendi nada. Acho que ele correu, só. Vai, 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 pega, 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 pega. Acho que agora que os players escrevem, vão começar a spawnar, né, mano? Ai! Cuidado e dobro. Dá vai, matei, dá vai, matei, dá vai, matei. Já entendi. Dá vai, dá vai, dá vai, tá bom. Tá dando pra brincar com esses escravos, não. Contanto que os escravos não façam aquelas coisas impossíveis que eles estavam fazendo... Tá embaixo? Tipo de atirar pela parede. Tá ligado? Contanto que essas coisas não aconteçam, mano. Pra mim, esses escravos tão bons, tão ótimos. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? E aí? O curF? Não sabe, é ruim. Tem alguém aqui no banheiro. tá. posicion入' gente. olá tem uma olhora de MEME, Avoid these. Olha o cara ali Tô tentando que economizar a bala ao máximo Tá foda Caralho Eu só quero dropar essa arma Por favor, o cara tá lá em cima Eu não consegui pegar a munição, só tem duas balas Caralho, mano, tá foda Tem outra ali fora Tô me cercando Ó O cara falando Ah, não Não Maldito Tô sem munição, velho Essa era a última Agora acabou tudo, mano Tem nem arma, nem nada Tô sangrando Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer Já aceitei já A galera A galera só vem toda com essa mesma arma Quer dizer que essa mesma Tem que sair bonita Se for pra sair Eu vou morrer, mano Vou sangrar até o inferno Meu irmão, agora é aquela hora que você tem que correr Só corre Fodeu Fodeu, já perdi o tronco Fodeu, já perdi o tronco Caralho Caralho, maluco Tenso vezes mil Caralho, dobra ela Ah, mano Nem deu tempo Obrigado pela dica Mas nem deu tempo, mano Ali foi Caraca Até que eu matei bastante Foi quanto XP 10 cai Passa de XP Muito rápido Tá vendo?